Hoje eu estou aqui pra poder falar sobre quantos os bonecos do jogo Star Wars Commander são lerdos. Por exemplo, aqui tem essa torreta aqui, né? Vocês estão vendo essa torreta. E quando a torreta tira pros bonecos, eles não revidam. Eles vão revidar em outros objetos, mas não revidam no objeto que tá atacando neles. Isso que me deixa puto. Vamos pegar o Han Solo. Vamos jogar aqui. Agora o Han Solo morreu por causa desse bug do jogo. Até agora tá indo bem, mas nas outras fases eu tava me fudendo aqui por causa da alerdeza. Aqui ó, percebem ó. O negócio tá atirando e eles não revidam não, ó. Tem outro negócio atirando neles, ó. Aí, vai morrer gente, ó. Aí, tá morrendo esses bonecos porque eles não revidam nas torretas que tão atirando nele, ó. Aí, ó. Eles não tão revidando, ó. Vai acabar... Aí, morreu já gente por causa desse bug desse jogo, ó. Aí, eu perco estrelas, perco fase por causa da alerdeza desse jogo. Aí, perdi, ó. Tudo por causa dessa alerdeza desses bonecos.